Beba muita água e passe bastante hidratante no corpo. Isso porque a seca tem se agravado nos últimos dias aqui no nosso Distrito Federal. E além dos eventuais problemas de saúde, a seca também, cara, faz aumentar a poeira. Principalmente em regiões aí mais descampadas. Paulo Vitor, nosso querido Tatuzinho, tem mais informações pra gente. Tatuzinho, é com você, meu irmão. Muito boa tarde. Fala, Fred. Boa tarde pra você. Todo mundo ligado no nosso Balanço Geral. Fred, aqui em Brasília, em Goiás, aqui no entorno. A gente sabe que nessa época do ano, até ali em setembro, outubro, o pessoal sofre muito com a poeira, né? Tempo seco demais, faz frio nas madrugadas e a gente sabe, a baixa umidade toma conta aqui do nosso quadrado e também da região do entorno. Por falar nessa questão de poeira, Fred, eu quero começar esse link falando dos moradores da comunidade 26 de setembro. A gente sabe que nessa época do ano eles sofrem muito. E esse problema lá já é crônico. Já existe há quase 30 anos. Principalmente, Fred, os idosos e os alunos que dependem do transporte escolar. Ali eles chegam nas escolas públicas aqui da capital, todos empoeirados, muita sujeira por conta da poeira. Ou seja, é transtorno atrás de transtornos. Se não bastasse a questão da higiene e da limpeza, esses alunos e os moradores da 26 sofrem com problemas respiratórios. Acabam lotando as unidades de saúde aqui do DF e é um problema que a gente vem mostrando há bastante tempo, Fred. E nessa época do ano, piora demais. É poeira por todos os lados, os comércios ficam sujos, as casas. E a gente tem aqui, Fred, a nossa produção, a nossa querida produtora Thais. Ela entrou em contato com diversos órgãos para tentar trazermos uma resposta para esses moradores ali da 26 de setembro. Eu tenho uma nota aqui, Fred, da administração de Vicente Pires, que diz o seguinte. Até a conclusão da inclusão da colônia agrícola 26 de setembro, nas áreas passíveis de regularização, a administração regional de Vicente Pires informa que faz trabalhos paliativos no local. Principalmente por toda a cidade, aí há questão de melhorar a infraestrutura. Mas a gente sabe que o pessoal ali pede caminhão-pipa para baixar um pouco a poeira e amenizar essa situação. Tem uma outra nota importante, antes de nós passarmos até para falar da previsão do tempo, da SEDU, que diz o seguinte. A SEDU está concluindo os estudos técnicos com vistas à previsão aí da área como passível de regularização. Até a conclusão aí dessa questão, para tentar regularizar a área. E ali, lógico, com essa regularização, trazer as melhorias necessárias e disponíveis por parte do Distrito do Governo, do Distrito Federal, o GDF, ali para os moradores da 26. Como disse, já tem quase 30 anos de história e o pessoal luta por um asfalto na colônia agrícola, na 26 de setembro, no assentamento. Agora, Fred, voltando para a previsão do tempo. A gente vem mostrando desde o início da semana, não só eu, mas a Ana Bianchini, o nosso querido Cadeng, trazendo um relato desse tempo de seca, de frio nas madrugadas. Deixa eu sair da imagem, porque o mais importante é o céu de Brasília, é o tempo aqui na nossa capital. E o meu querido Ellison Nunes está mostrando. Olha só, o céu está claro, a gente sabe que o tempo está seco. Ficou alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, da Defesa Civil, com a baixa umidade, que varia entre 25% e 55%. Por exemplo, o tempo, nas madrugadas, Fred, a temperatura lá na Ponte Alta, ontem, por exemplo, foi 8 graus, a mínima. Chegando aí a 28, 27, a máxima. E essa temperatura, ela varia no meio da semana para o final de semana, mas sempre a umidade bastante baixa. E é o que a gente recomenda, né, Fred? Fred, nesse tempo seco, vamos, né, você que está nas madrugadas, usar bastante acasalho, ficar protegido do frio. Mas durante o dia, por exemplo, agora, nós estamos aqui no querido Tagua Parque. Ali a gente mostra, meu querido Elinho, olha só, o trânsito tranquilo, né? Que agora está tranquilo no horário do almoço, no nosso Pistão Norte, que liga aqui, divide Vicente Piri, de um lado onde nós estamos, e Taguatinga Norte, do outro lado. Está tranquilo. Mas durante o dia, Fred, tomar bastante água, né, fazer exercícios físicos, somente no horário com sol, está bem ameno, bem mais tranquilo. Ou seja, essas são as recomendações. E, ó, repito, a previsão do tempo é que o DF vai ficar sem chuva ainda para os próximos dias. Não há previsão de chuva. E a umidade sempre baixa na casa dos 25% e 55%. Então, portanto, Fred, tomar bastante cuidado, porque a gente sabe que esse tempo de seco, eu estou aqui agora, antes de entrar com você, ó, eu estava aqui, ó, passando a mão no olho porque estava coçando por conta da poeira. E poeira não é só na 26 de setembro, não, viu? Se nós andarmos por aqui, por exemplo, na região do Taguapá, aqui, Taguatinga, Vicente Pires, também tem aquela poeirinha que acaba indo no olho, vai criando aquela remela e assim fica muito difícil. Então, todo cuidado é necessário e essa é a previsão do tempo aqui no nosso Balanço Geral, meu parceiro e amigo Fred Linhares. Cara, pois é, Tatuzinho, 26 de setembro, está um sofrimento danado, viu? Uma senhorinha me mandou algumas imagens, a molecada pegando ônibus lá nas estradas de terra, bicho. O pó está para tudo quanto é lado. Eu vejo lá a imagem que você está me mostrando, inclusive. Olha a imagem aí, ó. Agora, 1º de 26 de setembro, ó. 26 de setembro. Olha lá o ônibus, bicho. Avalie como não é dentro desse ônibus, velho. Avalie como não é dentro desse ônibus. O poeirão maior do mundo. Olha aí, ó. Olha que sofrimento para a galera do 26 de setembro. Ajuda essa galera, bicho. Ajuda essa galera. Eles precisam. Eles precisam. Mais um ônibus ali, ó. Não tem como a criança não ficar doente. Uma coisa vai levar a outra. Se não cuidarem disso aí, a gente vai encher o hospital de criança doente. Olha o tamanho. Sabe aquele pó? Olha lá, ó. Que parece talco, ó. Vocês já andaram aí na área rural? Sabe aquela terra assim que parece talco? De tão fininha. De tão fininha. Isso aí, respirar, isso aí já é um problema muito grave. Olha lá, ó. Já é um problema muito grave. Ajuda essa galera. Do 26 de setembro. Tatuzinho também, não acho que ele tá. Mostra o tatuzinho agora, ó. Imagem lá do tatuzinho. Cadê Gramaíteo? Tá é vermelho o chão. Tá é vermelho o chão. Pelo amor de Deus, é um sofrimento danado. Eu mesmo, tem uma semana que eu tô com a banca aqui, véi, arrachada já. Aí já falaram, Fred, passa Vick. Já passei Vick. Adiantou de nada. Fred, passa Cicapaxi. Já passei. Fred, passa Cacau. Já passei. Fred, meu irmão, esse trem não sara de jeito nenhum. Tá seco demais. Obrigado, tatuzinho. Um abraço grande pra você, viu?